Uh, baby, baby, Rambo. Como não, mano? Acho que ninguém usava esse mapa novo. Aí eles colocaram pra foda-se. Todo mundo vai usar esse mapa agora. Ah, é? É obrigado a usar ele agora, é? Não, porque eu coloquei uma Pantigo e não troca essa porra, só fica esse. Aí é foda! Lá no menu, tá mostrando que... Aí é foda! Isso não é o Pantigo, tá ligado? Aí é foda! Ai, ai, ai. Muflo, vi seu rosto esses dias, você é muito lindo. E aí, irmã da Duda, beleza? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Estou lisonjeado. Para tal elogio. Caralho, gastei meu cassero ali, tava brisinho. Eu tava batendo o seio, né? Caralho, o celular travou o furo, sim. Foi tanto efeito que o celular quase explodiu. Você tá de quê? Celo Nox? Porra, cara. Ah, velho, falta um hit aí. Caralho, mano. Que isso, mano, que milagre é esse? Um showzinho que manda bem, mano? É, mano, no começo de season, os caras já começam com vontade, mano. Que isso, novinhas! A lua sempre nasce e se põe. Estou indo, milionas! Daí que o Saber, que levou quatro. Caralho, eles vão me matar aqui no mid. Ele deve ter sem o Red, então. Não, acho que não mata, não. Ou mata. Mataram sim. Caralho. E o suporte não anda comigo, né? Vai ficar tenso. Ah, galera, mano. Eu não sei como que esse povo joga o meu Boylan. Ainda é possível, mano. Imagina, a gente já tá em outra temporada. E o povo ainda não sabe rotacionar, mano. Cara, meu Deus, mano. Esse jogo é louco, mano. Esse jogo nunca vai mudar, rapaziada. Não, tá no bom look do Olimia. Pula o lado aí, meu diabo. Uuuuuh! Uuuuh! Baby, baby! Uuuuuh! No bro, pelooo! Ai! No bro, pelooo! Uuuuh! Baby, baby! Uuuuh! Haha. Vamos, Rambo. Uuuuh, baby, baby, Rambo. Baby, baby! Uuuuh, Rambo, uuuuuh! Uuuuh, Rambo, uuuuh! Uuuuh, Rambo! Ah! No, bro, pelooo! Opa! E aí? Ah! Ai! E aí, Tati Laila, beleza? Como a criança tanca, rapaziada. Quase matou o Shouya. E a Angela, filho. Eu falo pra vocês que o Lapô é brabo, mano. E se tornou a Aba? Agora eu, hehehe. Valeu, Meliude, valeu. Só vou respirar vida. Toma. Oh, Rambo! Oh, Rambo! Rambo 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 17 kills em 5 minutos Ok Pra que agredir E o Lapu tava tankando Um Granger Fidado, um Shou e uma Angela Ele quase matou o Shou e a Angela Isso é louco, equilibradão, fi Isso é doido, né E aí Jessica, beleza Eu tô no Mítico 5, ou Épo 5 Quer dizer, lenda 5, caralho Eita porra O que foi notacente? O que foi notacente? O porra O porra O Oxe, tinha um saber que não Cadê? É seu Lázaro Que isso saber, que isso Rau 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 Ontem eu joguei do Épico ao Lenda 5 Solo E parei Peguei em 3 horinhas mais ou menos E aí O porra Tá E aí E aí E aí E aí Ah, meu Deus! Desgrameira da braba rapaziada, eita porra, opa corna, opa, corna, 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 tá ouvindo não, oi, tô, agora tô, mas não tava ouvindo nada não, é verdade que você é o novo contratado da Loud, da Loud, com certeza rapaziada, eu sou o Loud Buffinho, é? rawer, throw a Lua atá EMB, R shout power, oi, oi, rawer, r embryo, rapaziada , porra isso,!". O cara tá pro saber, pedindo vai reportar o Gloo, mano, tudo dá, tá vendo mano? É, so, trocro jeito, homem, quem não usa essa sabre mano? E aí E aí E aí E aí e aí e aí e load bufinho eu vou para mansão laude rapaziada vou poder levar um de vocês comigo quem vai ser ah 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 e aí e aí e aí e o moleque perder calada ele que é de time não é claro Não tem skin, ó. Melhor você fazer mais ataque, não? Aham. Só fiz despor Retrofavor mesmo. Lá foi nas costas. Caramba, vai avançar as outras linhas. É, não dá pra... tá muito... Ai, ai... Vou tentar... Não tem alguém que está fora. Não tem alguém que está fora. Que mano, o outro cara pegou o Gloo, tá ligado? Querendo ou não, o Gloo, apesar de a gente tá cuidados... Ele ainda dá um trabalhinho, tá ligado? Agora o outro é de Saber, mano. O que é que você leva do inimigo? Aquele é nem outro. Eles ficaram lutando ali um tempão. E ainda estou em você. É louco. Me deu até um dano bom, é. Caramba, fi, ótimo. Que esvagaceira, hein. Uh, baby, baby. Ele não está se divertindo. Ah, bom demais, né, mano. Agora eu estou me divertindo, rapaziada. Caramba, mano. Dezessete de nota, mano. Que isso? Quarenta sete.